Olá galera, canal Resolvendo, hoje com mais questões para você que está aí se preparando para a seleção do IBGE. O texto que motivou as 15 questões foi o seguinte. Empresa alfabetiza auxiliares de limpeza em vez de demití-los por não saberem ler. Nathalie Bonato é Community Manager da WeWork Paulista, um espaço de trabalho compartilhado na Avenida Paulista em São Paulo. Para resolver problemas de limpeza da unidade, Nathalie imaginou que o relatório seria o suficiente. O relatório deveria ser preenchido pelos funcionários da limpeza todos os dias, dizendo se a sala do cronograma tinha sido limpa e, caso não, colocaram um comentário explicando o porquê. O relatório demorou uma semana para chegar e, quando veio, o banheiro virou um caos. Não entendi nada. Nos reunimos e a descoberta foi que 50% do time terceirizado era iletrado, escreveu Nathalie no Facebook. Em vez de trocar a equipe, o que infelizmente é uma prática bastante recorrente, Nathalie teve uma ideia muito melhor. Procurar nas escolas que fazem parte da WeWork alguém que pudesse alfabetizar os auxiliares de limpeza. Foi assim que ela conheceu a pedagoga Dani Araújo, da Master Tech, que topou o desafio. As pessoas não são descartáveis. Eu não queria que alguém passasse pela minha vida sem ter o meu melhor, sem que eu pudesse tentar. Então, eu não queria que eles saíssem daqui um dia e continuassem tendo aquelas profissões, porque eles não tinham escola. Disse Nathalie, em entrevista ao Razões para Acreditar. As aulas aconteciam às terças e quintas-feiras, no horário do almoço, e duravam uma hora e meia. Foi ousado participar desse projeto. Não tinha experiência com letramento para adultos. Vibrei e chorei com cada conquista que fazíamos juntos. Me sinto privilegiada pelo aprendizado que eles me proporcionaram, afirmou a pedagoga, que continuou dando as aulas, mesmo depois de se desligar da Master Tech. Cinco meses depois, Irene, Neuraci e Madruga já conseguiam escrever uma carta. Para celebrar essa conquista, Nathalie e seu time organizaram uma formatura surpresa. Na hora em que eu vi eles vindo de beca, eu comecei a desfalecer de chorar, e não só eu, todo mundo, a gente fez na área comum da WeWork. Lembra Nathalie. Foi muito incrível mesmo. Acho que é a melhor experiência da minha vida. E eles tiveram, inclusive, formatura com direito à beca e tudo. Bom, esse texto aí motivou 15 questões. Pessoal, antes das questões aqui, se você clicar aqui no card acima deste vídeo, vai conseguir acessar outros vídeos que tratam de assuntos ligados ao certame do IBGE. E também estarão esses links aí na descrição deste vídeo, ok? Sem perca de tempo, vamos aqui comentar rapidamente, é um comentário breve, cada uma questão, para que você possa aí nortear o seu estudo para o certame do IBGE. Vamos lá, questão 1. Assinale a opção correta de acordo com o texto. É uma questão de interpretação e compreensão do texto, essa questão inicial. A letra A tem. O trabalho de limpeza dos banheiros não pôde ser concluído porque a gerente não foi clara em suas orientações. É isso que pode, sim, inferir do texto? Não, não é isso. O trabalho da limpeza dos banheiros não pôde ser concluído por outro fator, mas não porque ela tenha sido ou não clara. Vimos aqui que a questão foi que ela descobriu que metade do seu time era iletrado. Metade dos terceirizados era iletrada. Letra B. De acordo com o texto, antes de demiti-los, as empresas costumam solucionar problemas inerentes à competência dos funcionários? O texto do texto se infere isso? Também não. O texto não traz a mensagem de que, antes de demiti-los, as empresas costumam solucionar problemas inerentes à sua equipe. É justo o contrário. Nathalie, ela agiu meio que na contramão do comum. Olha o que fala aqui no quarto parágrafo. Em vez de trocar a equipe, o que infelizmente é uma prática bastante recorrente, Nathalie teve uma ideia muito melhor. E aí o texto descreve que ideia foi essa. Então, a letra B também não está conforme o texto. Não é isso que acontece recorrentemente nas empresas. Letra C. A gerente se mostrou sensibilizada com o problema dos funcionários e procurou resolvê-lo, em vez de desligá-los da empresa. Bom, isso aqui, sim, pode se depender do texto. Nathalie Bonato, como Niri Manager da WeWork Paulista, ela se sensibilizou com o problema dos funcionários, sim. E aí procurou resolvê-lo, em vez de demitir as pessoas. Então, a letra C é compatível com o texto. Ok? Letra C. Seguindo aqui as opções. Letra D. A gerente Nathalie Bonato se conformou com o fato de sua equipe ser iletrada e se reuniu com outros funcionários para retificar os itens do relatório a ser preenchido. Não. Ela não se conformou com o fato e nem se reuniu com outra pessoa para poder retificar o relatório. Ela quis modificar aquele quadro que ela encontrou ali. Ela viu que metade do seu time, do seu grupo lá, da sua equipe, era iletrada e tentou ajudá-los a se alfabetizar. Então, a D não era. E a letra E. Não era da competência de Nathalie Bonato gerenciar funcionários terceirizados que apresentavam problemas no cumprimento de suas tarefas. Também não. Então, letra C, questão 1. Questão 2. No contexto do primeiro parágrafo, o trecho destacado em Para resolver problemas de limpeza da unidade, Nathalie imaginou que um relatório seria o suficiente. Expressa a seguinte ideia de... Bom, nesse texto aqui, Para resolver problemas de limpeza da unidade, expressa a ideia de que... Letra A. Condição. B. Objetivo. C. Proporção. D. Comparação. E. Ou é intensidade. Para resolver problemas de limpeza da unidade, Nathalie imaginou que um relatório... Isso é condição? Não. Nathalie, se fosse assim, se fosse para resolver questões de limpeza da unidade, Nathalie imaginasse, talvez fosse condição. Tivesse um C ali, um condicional ali, mas não tem. Então, letra A não é. Letra B. Objetivo. Então, olha, se você ler aqui a oração na forma inversa, você vê o seguinte, Nathalie imaginou que um relatório seria o suficiente para resolver problemas de limpeza da unidade. Então, ela imaginou que seria suficiente com qual objetivo? Resolver problemas de limpeza da unidade. Então, letra B faz parte, sim, desse contexto aqui. Então, a ideia aqui é de objetivo. Objetivo. Ela imaginou alguma coisa com o objetivo de resolver problemas da unidade. Letra C. Proporção. Não há essa ideia. Proporção é aquela questão de... À medida que os anos passam, eu fico mais velho. Proporção que você ganha dinheiro, você fica mais ocupado. Proporção tem essa noção de que as coisas acontecem de modo proporcional. Letra D. Comparação. Também não há essa ideia de comparação aqui, não. Não há na oração aqui, no período, nenhuma ideia de comparação. Para resolver problema da unidade, ela imaginou o relatório. Então, não há nenhuma comparação aqui. Letra E. Intensidade também não. Então, letra B, questão 2. Questão 3. A palavra destacada no trecho. Colocar um comentário explicando o porquê. Olha o porquê aí junto e com acento. Pode assumir grafias diferentes dependendo do contexto. Assinale a única opção em que a palavra destacada foi corretamente grafada. Letra A. Eu não sabia por que eles haviam sido despedidos. Questão 3. Eu não sabia por que eles haviam sido despedidos. E aí? Para você, faz sentido isso aí? Sim. Eu não sabia por que causa. Separado mesmo, como está aí. Por que? Aí é separado. Aqui é uma pergunta meio que implícita na oração. Então, eu não sabia por que motivo eles haviam sido despedidos. Eu não sabia por que razão. Então, é por separado de que. Então, é por que. Não é por que junto. A ideia aqui é de indagação mesmo indireta, digamos assim. É uma pergunta indireta, uma interrogação indireta. Então, em casos de interrogação indireta, de indagação indireta, o porquê é separado e sem acento. Então, letra A, ela tem sim uma grafia do porquê correta. Letra B, por que eles foram despedidos? Olha que aqui é uma pergunta. Em perguntas, eu não uso o porquê junto. O porquê junto é uma explicação, é uma resposta e não uma pergunta. Então, letra B não pode ser. Letra C, eles foram despedidos por quê? Se você notar que a regra do porquê, em final de frase, com interrogação, tem que vir o por, separado de que, com acento circunflexo no E, então você percebe que a letra C está errada. Eles foram despedidos por quê? Seria um porquê separado e com acento, porque vem no fim da frase, é tônico. Letra D, foram despedidos, vírgula, porque eram iletrados. Essa letra D aqui, ela seria mais ou menos a resposta da letra C. A C seria a pergunta, se tivesse correta, e a D a resposta. Então, há um porquê que é separado e sem acento, e está errado do ponto de vista gramatical, normativo. Esse porquê seria junto e sem acento, é uma explicação. É igual a pois, pronto, foram despedidos, pois eram iletrados. Então, foram despedidos, vírgula, porque, junto, sem acento, eram iletrados. E letra E, continuaram no emprego, porque estudaram. Mais uma vez, um erro gramatical, normativo aí. Continuaram no emprego, ok. Por quê? Tem que ser um porquê junto e sem acento, e não um porquê junto com acento. Então, nesse caso aqui, é um porquê junto e sem acento, porque seria uma explicação. Continuaram no emprego, pois estudaram. Por que estudaram? Por que junto, sem acento. E não um porquê junto com acento, que é o substantivo, ok? Então, questão 3, letra A, é o correto. Seguindo aqui na lógica das questões do IBADE para o IBGE 2019. Questão 4. Se redigido na voz ativa, o verbo da frase, o relatório deveria ser preenchido pelos funcionários da limpeza, deve assumir a seguinte forma. A seguinte forma. Será preenchido? Preenchido, participio. Seria preenchido? O relatório seria preenchido? Também prossegue aí, passivo. Também não. Ou sim, letra C. O relatório deveria preencher pelos funcionários? Se você inverter a frase aqui, os funcionários deveriam preencher? Também não concorda, né? Então, não é letra C, não. O relatório, é, seriam preenchidos? O relatório seriam preenchidos pelos funcionários da limpeza? Também não. Agora, se eu disser assim, os funcionários da empresa deveriam preencher o relatório? Eu acabo com a voz passiva e ainda transformo a frase para a voz ativa. Então, letra E, deveriam preencher. Os funcionários deveriam preencher, voz ativa, preencher o relatório. E não, o relatório deveria ser preenchido, voz passiva, pelos funcionários da limpeza. Questão 5. Questão 5. No título do texto, as palavras empresa e limpeza foram corretamente grafadas. Olha, o texto é esse aqui. Vamos lá? Empresa alfabetiza auxiliares de limpeza em vez de demití-los por não saberem ler. Então, questão 5. No título do texto, as palavras empresa e limpeza foram corretamente grafadas. Empresa é com S mesmo, limpeza é com Z mesmo. Assinale a opção em que a palavra destacada também está escrita de acordo com a ortografia oficial. Letra A. Eles enfatizaram o problema? Com S? Enfatizaram com S? Se você lembrar que o verbo é enfatizar com Z, enfatizar com Z, você percebe que aqui está incorreto. Eles enfatizaram com Z. Enfatizaram o problema. Então, letra A não pode ser. O resultado da pesquisa não agradou. Pesquisa com Z? Não. O verbo é pesquisar com S. Então, também não há essa correspondência aí. Letra C. Tudo foi feito com muita delicadeza. Delicadeza. Delicado, delicadeza. Delicadeza é derivado de delicado. E leva um Z e não um S. É um termo derivado de delicado e leva um Z e não um S. Então, letra C também não é. A gerente analisou o relatório. Lembre-se de que analisar o verbo é com S. Se o verbo é com S, analisar é com S. Então, analisou, que é uma flexão de analisar no pretérito, também é com S. Então, letra D está correta. É um uso escrito que está de acordo com a ortografia oficial. Bom, letra E, então, já que a D é correta, então a letra E não pode ser. Vamos lá. Eles conseguiram finalizar o projeto. Existe final e finalizar. Final, finalizar é derivado de final, com L no final. Então, leva um Z. É como delicadeza, digamos assim. Por analogia, seria igual a delicadeza. Então, finalizar é com Z. Então, também está errado. Então, letra D responde a questão 5. Questão 6. No trecho, Nathalie teve uma ideia muito melhor. Muito melhor. Procurar nas escolas que fazem parte da WeWork alguém que pudesse alfabetizar os auxiliares de limpeza. Os dois pontos foram corretamente empregados para... Olha só. Nathalie teve uma ideia muito melhor. Dois pontos aqui. Ele vai, digamos assim, ele vai dizer que ideia foi essa. Ele vai explicitar, especificar, descrever que ideia que ela teve que foi muito melhor. Então, Nathalie teve uma ideia muito melhor. Dois pontos. É como dizer assim, que ideia foi essa? O que ela fez? Então, procurar nas escolas que fazem parte da WeWork alguém que pudesse alfabetizar os auxiliares de limpeza. Então, a letra A tem assim. Os dois pontos foram colocados ali corretamente para anunciar um esclarecimento? Sim, pessoal. Sim. Letra B tem separar o aposto? Não. Separar o vocativo? Também não. Anunciar a citação? Não. Letra E. Indicar a suspensão do pensamento? Também não. A ideia aqui é continuar o pensamento, mas anunciar uma explicação, um esclarecimento. Questão 7, sem perca de tempo. No sexto parágrafo do texto, encontram-se as frases. Foi ousado participar desse projeto e não tinha experiência com letramento para adultos. A senhora alternativa é que poderia ligar as duas frases em sequência lógica, sem alterar o sentido do trecho. No sexto parágrafo do texto, encontram-se as frases. Foi ousado participar desse projeto e não tinha experiência com letramento para adultos. Assinale a alternativa que poderia ligar as duas frases em sequência lógica, sem alterar o sentido do texto, do trecho. Bom. Sexto parágrafo, não é isso? Vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Foi o que afirmou a pedagoga lá. Foi ousado participar desse projeto. Ela não tinha experiência com letramento para adultos. Vibrei e chorei com cada conquista que fazíamos. Me sinto privilegiada pelo aprendizado que eles me proporcionaram. Afirmou a pedagoga. Vamos lá? Foi ousado participar desse projeto porque não tinha experiência com letramento para adultos. Esse ponto, o segmento aqui, ele poderia ser trocado por quê? Por algum conectivo que dissesse algo de explicação. De explicação. Então, questão 6 tem assim. Questão 7 tem assim. No entanto, letra A, a fim de quê? C, por quê? D, conforme? Ou letra E, contudo? Questão 7. Pessoal, obviamente, é um porquê. Explicação. Não foi ousado participar desse projeto porque não tinha experiência com letramento para adultos. E, lembrando aqui, o porquê é junto e sem acento. Porque, para se escrever uma explicação, para se emitir uma explicação, o uso do porquê é junto e sem acento. Questão 9. A concordância está correta em as aulas duravam uma hora e meia. Assim como em, vamos lá, concordância aqui. Todos estavam bastante confiantes no sucesso. Não pode ser porque bastantes é um termo invariável. Tenha que ser. Todos estavam bastante confiantes no sucesso para estar correto. Letra B. Letra B. Surgiu vários problemas durante o processo? Também não. Surgiu vários problemas? Surgiu singular vários plural? Também não. Aqui é discordante. Letra C. Da 9. Haviam alguns funcionários com problemas financeiros. O verbo haver também é invariável. Ele não tem esse plural aqui. Havia alguns funcionários com problemas financeiros. Então, não é a letra C. Ela ficou meio decepcionada com a situação. Ela ficou meio decepcionada com a situação. Pode ser. Está certinho. Ela decepcionada. Ok? Concorda certinho aqui. Então, letra D. Letra E. É necessário a sua colaboração na limpeza? Não pode ser porque tem necessário e a sua. Seria é necessária a sua colaboração. Necessária. Então, letra D. Questão 9. Questão 10. Assinale a opção em que o acento indicativo de crase foi corretamente empregado. Como em com direito a beca e tudo. Com direito a beca e tudo. Letra A. Eles vinham a pé para o trabalho? Não. Essa expressão a pé é sem acento. É sem acento grave. Eu vou para a loja a pé. Sem acento grave. Ele veio para casa a pé. Também sem a crase. Sem acento grave de crase. Letra B. Vocês assistiram a que reunião? Também não tem crase aqui. Assistiram a sem crase. Sem o acento grave de crase. Que reunião? Então, não é letra B não. Todos estavam dispostos a colaborar. Ninguém fala assim. Ninguém escreve assim. Dispostos a alguma coisa. Dispostos a colaborar. Sem acento grave de crase. Dispostos a fazer. Também sem acento grave de crase. Letra D. Entregamos o relatório diretamente a ela. Também não tem acento grave de crase aqui. Entregamos o relatório diretamente para ela. Então, a ela sem acento grave de crase. Letra E. Que deve ser a correta, né? Era importante obediência às orientações. Aqui sim. A mesma lógica de direito à beca e tudo está em obediência às orientações. Então, letra E. Questão 10. Questão 11. No título do texto, o trecho, por não saberem ler, pode ser substituído sem alteração do sentido por. Letra A. Contanto que não saibam ler. Por não saberem ler. Não. B. Ao saberem ler. Também não. Aqui é meio que uma causa, né? Por não saberem ler. É meio que uma causa de alguma coisa. Letra C. Embora não soubessem ler. Também não. Não tem essa ideia de concessividade aqui, não. Aqui é mais de explicação, talvez. Por que não sabiam ler? Ou por que não sabem ler? Então, é mais uma explicação aqui. Então, por não saberem ler, está mais compatível com a letra D. Por que não sabiam ler? Uma ideia de explicação. Então, se eu disser assim. Por que não sabiam ler? Eles fizeram assim, assim, assado. Então, é mais compatível. É mais fácil de substituir do que com outra expressão aí acima. Entre A, B ou C. E letra E. Ao mesmo tempo que não sabiam ler. Também não se encaixa aqui, não. Então, letra D é o correto. Por não saberem ler, pode ser substituído por. Por que não sabiam ler? Ok? Questão 12. Em uma das opções abaixo, o termo destacado foi corretamente substituído pelo pronome oblíquo. Assinale-a. Vamos lá. Letra A. Para resolver problemas de limpeza da unidade. Para resolvê-la? Não. Resolvê-la no feminino aqui. Se aqui diz problemas, que é masculino, os problemas de limpeza da unidade. Então, teria que ser para resolvê-los e não resolvê-la. Então, letra A não é. Continuassem tendo aquelas profissões. Continuassem tendo-las. Não. Não cabe esse oblíquo las aqui. Não cabe aqui. Têndolas, não. Continuassem as tendo. Têndoas, mas têndolas, não. Então, letra B não é. Organizaram uma formatura surpresa. Organizaram na. Aqui sim. Organizaram na. Esse oblíquo na pode ser sim. Está aí sim como substituindo a expressão uma formatura surpresa. Organizaram na. Ok. Letra D. Já conseguiram, já conseguiam escrever uma carta. Já conseguiam escrever-lhe não. Escrever-lhe é escrever para alguém. Esse Lê aqui está mais indicado para escrever para alguém. Se fosse, já conseguiam escrever para ele uma carta. Talvez sim. Já conseguiram escrever-lhe. Então, não é a D. E letra E. Não tinham escolha. Não lhe tinham. Também não. Não lhe tinham. Também não encaixa aqui. Esse oblíquo não se encaixa com a expressão escolha. Então, letra C do gabarito. Questão 13. O substantivo quintas-feiras. Quintas-feiras. Plural. Certinho. Foi corretamente flexionado no texto. Assinale a opção em que a palavra destacada também está correta no plural. Letra A tem assim. Os guardas noturnos não eram funcionários da empresa. Questão 13. Os guardas noturnos não eram guardas noturnos. Está no plural corretamente. Guardas noturnos. São agentes noturnos. Então, guardas noturnos. Aqui, essa expressão guarda aqui, guardas aqui, é a expressão do servidor mesmo, do profissional. Então, é guardas mesmo. Não é guarda de guardar, não. Aqui é guarda. O profissional guarda noturno. Então, o guarda noturno, os guardas noturnos. Então, letra A, corretamente. Letra B. Os guardas roupas dos funcionários ficavam no primeiro andar. Os... Aqui já é guarda de guardar. Então, é guarda roupas. Os guarda roupas. Os guarda roupas dos funcionários ficavam no primeiro andar. Então, está incorreta. Letra C. Os funcionários assinaram os abaixos assinados. Abaixo de... Aqui, de localização abaixo, né? O papel de um texto. Abaixo. Assina aqui abaixo. Abaixo assinados. Não abaixo assinados. É um documento só. Mas se fosse dois ou três, seria abaixo assinados. Se for um papel só, é abaixo assinado. Se for mais de um, é abaixo... São abaixo assinados. Então, incorreto na letra C. Letra D. Aquelas eram verdadeiras obras-primas. Perdão. Obras-primas.